Música Bom dia minha gente, bem vindos ao Corcel 74 TV Direto de Patrimônio da Penha, Espírito Santo Estamos aqui em Patrimônio da Penha Que é um distrito da cidade de Divino São Lourenço Estamos exatamente no Camping Votute Que é o início das cachoeiras aqui Esse maravilhoso lugar chamado Patrimônio da Penha, Espírito Santo, Brasil Música Chegamos aqui na entrada da Cachoeira Votute Que é a primeira de uma série de cachoeiras É difícil dizer quantas cachoeiras tem aqui A Votute é a primeira, depois tem a Beja Flor Tem o Poço das Delícias Tem a Cachoeira Arco-Íris Mais acima tem a Sauna Enfim, entre essas cachoeiras tem outras Difícil acesso, porém É brincadeira a natureza nesse lugar É brincadeira a qualidade da água A pureza, a limpeza dessa água Opa, quase que eu caio Veja bem Falando de água limpa gente, é isso aí A água totalmente potável É ela que serve toda a comunidade aqui Ninguém paga a água e além de tudo tem uma água de excelente qualidade E agora é o Véu da Cachoeira Votute Olha que lugar Essa é a primeira delas Hoje tem vários comércios Tem padarias Tem lanchonetes Tem música ao vivo Tem bares excelentes Cafés Para todo gosto Patrimônio da Penha É perto de Douros do Rio Preto Perto de Guaçuí Que é um lugar mais conhecido aqui Guaçuí Estamos aqui a uns 40 quilômetros de Guaçuí Na entrada de Guaçuí Quem vem do Rio Você vai para Douros do Rio Preto Depois de Douros do Rio Preto Apenas 20 quilômetros Você está em Patrimônio da Penha Agora nós vamos pegar uma trilha Vamos subir para a próxima cachoeira A próxima cachoeira é a Beija-Flor Vamos aqui no início da trilha Em direção A cachoeira Beija-Flor Meio íngreme aqui no início Mas se não tiver relação Não tem aventura Que lugar fresco Clima de montanha Afinal de contas estamos na montanha Estamos aqui a Aproximadamente Mil metros de altitude Em relação Ao nível do mar E subindo Quando chegarmos lá em cima Na última cachoeira Provavelmente Estaremos a quase 2 mil metros De altitude Em relação Ao nível do mar Essa trilha aqui Maravilhosa Cachoeira Beija-Flor Beija-Flor Com vocês agora Olha isso Não sabe Olha o visual Aqui de cima Da Beija-Flor Para a Avotute Estávamos lá embaixo Estamos aqui em cima agora Um minuto de caminhada Um minuto e meio Olha a água Olha a água Olha isso Alô Alô Os amigos Que conheci ali embaixo Pessoal de Guarapari Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Apenas no início Das cachoeiras De patrimônio da Penha Imagina o que nos aguarda Mais uma vez Quero ressaltar aqui A limpeza A clareza A pureza Dessa água maravilhosa Subi mais um pouco agora Mais uma trilha Moçada Essa trilha agora Para a gente sair da cachoeira Beija-Flor Olha que trilha Olha que lugar Tem que ter cuidado Tem que observar Tem que observar tudo aqui Algum animal Silvestre Coisa que tem muito aqui Aqui Local de morada De inúmeros animais Óbvio Nunca deparei com nenhum Se algum dia deparar Espero que seja Tranquilo E tem essa escadinha agora Pavimentada aqui Para você E em direção Uma estrada lateral As cachoeiras Que vai te levar Acima Ou abaixo Cantando e seguindo a canção Essa água aqui Tem um gosto Tipo da água lá de raposo Da minha região Para mim essa água Não sou nenhum técnico Nessa área Essa água aqui Para mim é uma água mineral Gente Essa água aqui É demais Muito Muito saborosa Olha que água Que água Como eu disse Parece água Sulfurosa lá de raposo Seguindo a trilha Em direção A um dos lugares Para mim Prediletos Que é O Poço Das Delícias Será que eu estou errando o nome? Eu acho que é isso mesmo Já me falaram Que era o caldeirão Do capeta Do diabo Mas enfim É o nome popular Para ficar mais bonitinho Botar o Poço dos Desejos Não? É Enfim Vou confirmar o nome E aqui tem uma casa É marcada aqui Por essa casa aqui Deve ter sido embarcada Essa construção Por questões ambientais Óbvio Mas aqui que marca A descida Para esse lugar Foda Demais Inesquecível Ó Logo aqui Descemos A esquerda da casa Vamos descendo Um amigo Mora em cima Vulgo Conhecido como Grande Pirata Ó Olha o que Nos aguarda Essa talvez seja De mais difícil acesso Porém Quando se chega lá embaixo Ah meu camarada Aí já se viu Bom Então vamos lá Vem comigo nessa trilha Siga meus bons Estamos aqui em direção Ao Poço das Delícias No meio dessa mata fechada Esse clima Fresco demais Mais alguns metros Mas vale muito a pena Ou se vale a pena Estar aqui Vem aqui Nesse local Especialmente Tem inúmeras cachoeiras Mas esse local Está guardadinho Na minha memória Esse é o lugar Estou escutando vozes Tem gente aí Legal Olha agora Olha agora Agora é o lugar mais Esse é o meu primeiro vídeo Do Costa 74 TV De repente Ele não vai entrar primeiro Mas ele é o primeiro vídeo Treinando Testando Me soltando aqui devagar E trazendo Cultura Entretenimento Aventura Olha só gente Vamos descendo mais Agora chegando já Mas é Talvez o local mais difícil Mas é de boa Tranquilo demais Vamos lá Vamos lá Chegamos Tudo bem? Bom dia Aí estamos No Poço das Delícias Não sei se vai sair minha voz Pelo barulho da cachoeira Olha só moçada Que local Isso é patrimônio da penha Outra cachoeira aqui dentro Com essa pedra que desceu Ficou agarrada no meio Do paredão Olha a limpeza da água Força dos desejos Das delícias Oh Que dificuldade pra Acertar o nome Olha só E subindo Aquilo que eu falei Vai mais e mais É Acho que aqui vou dar um mergulho Galera sobe ali Nessa árvore aí E tibum Pula lá embaixo Fantástico Tem três pessoas ali As pessoas aqui são bem simpáticas São bem aprazíveis Lugar Das adversidades O difícil só é uma coisa Ir embora daqui Olha pra cima Onde nós estamos Olha no meio de que Estamos Mais uma vez Eu passei a mão em frente à câmera Eu sou um idiota Depois corto Gente Esse local aqui É o meu predileto de patrimônio Cara Isso aqui é demais Acho que respira muito fungos aqui Quem não viu O vídeo do filme Fungos Fantásticos Assistam Fungos Fantásticos É fantástico esse filme E aqui Cara Eu me sinto muito em paz Eu me sinto conectado totalmente Todo mundo vai se sentir aqui Totalmente conectado A natureza Olha pra isso Isso é patrimônio da penha moçada A felicidade mora aqui Ou pelo menos aqui perto Bom E aqui Não tomei coragem De entrar na água Cara Vou ter que entrar nessa água O sol já se foi Olha aí gente Poço Das delícias Que delícia esse lugar aqui Demais Se estiver com a namorada Dá pra namorar aqui Fácil Encontrando pessoal aqui Muita gente boa Já foram E fiquei só Nesse paraíso É só meu Dá-lhe patrimônio da penha Bom Saindo do poço Das delícias Em direção agora A cachoeira arco-íris Talvez a mais famosa Pela galera no geral Vamos chegando Muitos pássaros Já estou avistando já A entrada A placa da entrada Muitos pássaros Lá no banquinho Não paga nada Recupera o fôlego Olha a entrada Onde nós viemos E ela continua aqui E vamos Que vamos Descendo agora aqui É um caminho mais tranquilo Não é tanta tecida E vamos Que vamos Está ali patrimônio da penha Corcel 74 TV Mostrando o patrimônio da penha Para você Olha isso aí gente 360 aqui Para vocês Olha só Chegando agora No poço Arco-íris Chegando e chegando E chegamos Olha essa natureza aí Olha Arco-íris Olha essa água Essa água aqui Me faz Vamos chegar aqui Bem Na frente Aqui inclusive Exclusive Aqui o galera Faz rapel Olha só Uau Deve dar aí Uns 30 metros Talvez esteja exagerando Uns 20 metros 25 de queda No meio É tudo isso Olha Poço arco-íris Essa aqui é a visão De cima Da cachoeira arco-íris Lá embaixo Tem um Balanço Olha Olha isso E lá Pra cima Muito mais Vamos dar um pulo Lá em cima Olha aí Gente A limpeza Dessa água Olha a qualidade Dessa água Pra ir mais acima Aqui tem uma pequena trilha Aqui de 100 metros Parece que eu vi um casal Amigo ali Ele é oceano Da forró do Brasil Todo aí Com projeto Está acampado lá No seu motorhome Do lado Do meu Corsair 7-4 E aqui Chegamos mais uma vez Mais um cadastro da fria Subindo mais O Creme De la Creme É agora Opa Bom E é isso aí Aqui é chocante Cara Uh Lá Lá Uau 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 Aqui estamos Numa parte do Poço Arco-Íris Patrimônio da Penha Espírito Santo Brasil Eu sempre vou comentar Da água A água aqui é Límpida Demar Não sabe pra onde ir No final de semana Você que é do Noroeste Fluminense Você que é da região Aqui do Espírito Santo Tudo Espírito Santo Você que é da região Ali de Cara Feliz Cara Angola Dá um pulinho Patrimônio da Penha Hora e meia De Itaperuna Aqui duas horas de viagem Andando devagar Vai na atividade Na atividade Varre Sai Varre Sai Vai em direção A Guaçuí Na entrada de Guaçuí Vira a esquerda Dores do Rio Preto Passou dentro de Dores Vai passar por Novo Mundo Que é a entrada de Pedra Menina Onde vai em direção O caminho do Pico da Bandeira Passa Novo Mundo Patrimônio da Penha Que pena que vocês não podem estar aqui agora Quem não está aqui Quem não conhece Isso é patrimônio Um lugar libertador A primeira vez que eu vim aqui No 2013 No Carnaval Eu e o amigo Robertinho Viemos aqui a convite de Cacau Que disse que eu tinha que vir aqui Porque aqui era Não tinha lugar igual Que era a minha cara aqui Que eu te falo Tanta pressão Que eu vim pra cá Acreditem No Carnaval Eu estava de blusa Nove horas da noite Vinte graus Dezoito graus Em pleno verão Quer fugir do verão Eu que sou de Itaperuna Quarenta graus da sombra Quem é de Cachoeira Sabe muito bem o que é isso Pode vir pra cá em janeiro Que vai ficar de blusa Fevereiro De noite De blusa É Cara Isso está demais Muito bem Hoje nós vamos ficar por aqui Vai ter a segunda parte De patrimônio da Penha Amanhã vamos subir mais E é isso aí Vamos até lá em cima No centro de convivência Onde tem um balanço Histórico lá Eu estou aqui Triste da vida Por estar nesse lugar Que lugarzinho horrível Bem amigos Estamos aqui Mais uma vez Agora que encontrei Essa rede Olha aqui Olha aqui É que não sai Um ar daqui Esse é o meu visual Pra hoje Olha o que temos Pra hoje Esse é o Lugar de música Entretenimento Diversão Cultura Aventura É aqui De comenda do Venanto Para o Mundo O Daí Henrique Disse o meu visual É o que temos Aventura É o que temos É o que temos É o que temos E aí